Música Oh, oh, pega ladrão aí, pega ladrão! Pelo amor de Deus, pô, pensei que estavam levando a minha motocicleta com tanto furto que tem na cidade A gente fica com medo danado Então vem pra cá, vem pra FM Motopeças Aqui tem a solução na FM É a trava pega ladrão Trava pra moto E aí, trava pra moto com alarme O ladrão relou aqui na sua motocicleta que você vai colocar na roda da moto É trava pra moto com alarme E aí, começa a disparar Tão levando a moto O ladrão pega, foge, vai embora Trava, pega ladrão FM Motopeças Tem também grande variedade em capacetes Vem escolher o seu capacete aqui na FM Motopeças No finalzinho da Avenida Santa Bárbara FM Motopeças Você pode dividir em seis vezes no cartão, hein? Pagamento facilitado Final da Avenida Santa Bárbara 3441 0557 FM Motopeças Música 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 Música